e aí galera beleza trazer um vídeo aqui sem compromisso para vocês aqui de awm modo sniper agora aí quase também não é essa agora foi foda caralho na hora que tu pulou eu tava atrás da caixa já em tira na perninha tira na patinha tira na patinha e a cabeçola que era na pata 81 e é do meio fila da mãe não trava não com 4 que o cara e ele não vai dar a cara ali o opa o opa a barret cara ela é opa a vida ela é muito boa porque ela é rápida a gente matava cara tem locomoção e aí tão pegando a faca e tá o tipo do cara e aí e aí é a filha da mãe e aí 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 a filha da mãe Sabia que estavam ali Morri Ah, me mata de lado, cara Corre não, parceirinho Ah, acabou minha bala Sai daí, mirão, cara Caralho, nada que eu passei Ai, caramba, travou Tá travando a sala, né? Travou pra mim aqui E deu uma travada básica É, esse é meu Por enquanto, hein? Ai, não me trava, cara Olha o tipo Ah, caralho, a sala tá tão cheia Que os caras Não dá pra se mexer, não Os caras travando Olha, errei, mano Vem atrás de kill pra cima de mim Tu tá jogando com a W e Kukri? Não Eita Ah Ah Ah, 7 kills já Acabou a bala Caralho É abrir 6 kills, hein? Ah, mas o cara tá vindo pegar na faca aqui, ó Aí fica difícil Sem Kukri Sem Kukri Sem Kukri Vem na bala, hein? Ah, caralho, tá travando aqui Eu acho que é o ping, cara Eita, tomei E na hora que eu vi a barretti Eu tirei a cara Mas não deu tempo, não A barretti é muito lenta, cara Com uma faquinha de cortar pão Ah, o cara pegou lá na costa Ó, meu ping Sabia, mano Meu ping tá oscilando 107 deu agora Ah, caceta Pera aqui, caceta Pra ele cheirar Ah, o Lennon já me viu, já Vi não Tá daqui, cara Vem aqui, lixeira Ah, cê é louco Ah, apapou Gostou, já Eu ia fazer 3 kills em tu Sem Kukri Sem Kukri Sem Kukri Esse é meu 2 kills em Vai dormir, capeta Tá trocando de arma não, cara É o ping Olha, de lado ali Esse é meu Meu Perdi Por enquanto Voltar o ping baixar aqui tu vai ver Ó, tô mais nem jogando Não dá pra trocar de arma não Perca um segundo só pra trocar de arma Opa, vileno Opa, vileno Vileno não tá aqui do lado Ah, tira na pena Vou te pegar Cadê você? Corre Eu Nossa Nossa Tomei um tecão Tá foda, mas não tá trocando E M700 Olha aí Olha aí Tomei um tiro É Agora vai ser difícil de encostar, hein Ah Tinha dois mirado Já que eu atirei no outro Tava atuindo Mais um mirado Eu não acho o kill Não acho Opa, tem um kill Sai, sai Porra Ó, não tem kill pra mim Nem trocando de arma não Eu atiro e a arma não volta Eu atiro e a arma não volta, cara Ah Caralho, então é dano essas DX É todo mundo de DX É de evento, é? Tô nem pra saber quando é tu Caraca Caraca, esse mouse não tá sendo tiro Ah, não me trava, caraca Sabia que tu tava me esperando, mirão ali É mirão Tava mirão ali me esperando Caramba Tava não Vai, corre, 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 corre Tomei por trás da caixa Tomei por trás da caixa Tive aqui de vantagem Caralho, que bala que o cara me acertou agora De M700, HS Otário, fica mirado aqui no corredorzinho Eita, tem dois ali Ah, droga Tô quase perdendo isso Ah, tu peguei no ar ali, hein É, eu ia morrer do mesmo jeito Tinha um que tava ruxando Ó, ruxou Otário Otário Para aqui Ó lá, matei o outro ainda Nossa, oito kills ainda, Lennon Isso é louco Essa lá é minha ou esse é meu, cara Tá nas regras lá do Crossfire Tu não leu não o regulamento? Olha esse maluco todo lagado Ah, caralho Eu também tô lagado Tô trocando de arma de meio, meia hora só Olha ele aí, mas tá demorando demais, cara Eita Eu não acho o kill Eu tô meia hora procurando um pra me matar Nossa, que bala que eu tomei Vou ia dar uma fuga aqui e vou tentar pegar um Ó, lagado Vou lixeirar Meu Deus Lixeiro mesmo Lixeiro o que? Lixeirei a Sheetec, o cara me mata na pá Mas a Sheetec é boa, hein? Ela é rápida Ah, acertando o pé Pô, eu imaginei Tu tava abaixadinho Deixa eu ver se não tem nenhum gain aqui, não É, o Waste não pego mais Já era Fazer 100 kill agora Nossa, tomei na bunda Ah, que merda, cara Não tô conseguindo nem sair aqui Eita Eita porra Ah, morri pra Lenon Lenon Morreu bonito Aí, errei Bala na sua cabeça Minhadinho já? 79, sabia Caralho, só esse cara me mata Magia Hs, esse indigo aí Não me trava Vou morrer Ui, morri Ó lá, buguei Eu buguei dentro do negócio O cara me travou, mano Pegar o meu Waste Do meu time, né? Ah, tá É dizer O Waste nunca foi seu Tô olhando quem ganhou a arma Morri Ai, caceta Eita 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 Ah, cara fica pegando a minha Barret Lenon, tira a VIP, filho O cara ali Cara, a melhor AWM é a AWVIP Ela é muito Eita, tu me salvou Que eu ia tomar de De faca Toma Eita 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 Eita